No Rio de Janeiro, 10 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 17 de setembro de 2018. E hoje é o dia nacional do transportador rodoviário de cargas. E dia da compreensão mundial. E estes são os destaques desta segunda-feira. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vira réu por improbidade administrativa. Centro de Operações do Rio de Janeiro faz parceria com a NASA para desenvolver programa de previsão de deslizamentos de terra. Infraero prorroga editar para exploração comercial em três aeroportos. Geração de energia eólica cresce 17,8% em 2018. Governo da Rússia afirma ter provas que a Ucrânia derrubou o avião da Malásia em 2014. E o Parlamento Europeu aprova uma norma sobre direitos autorais na internet. O Teatro Municipal Iná de Azevedo Murebe, em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, vai passar novamente por obras. O local ficou cerca de um ano fechado e foi reinaugurado apenas seis meses atrás. De acordo com a Prefeitura, as intervenções na estrutura vão ser feitas a partir de outubro. De acordo com o município, as obras é para que o local passe a obedecer as normas de segurança contra incêndios. As atividades administrativas e pedagógicas que acontecem no teatro estão acontecendo normalmente. O mutirão de reavaliação de efetiva em parte do contingente da Polícia Militar Fluminense, afastado por motivos psiquiátricos, devolveu à ativa 398 policiais. Isso significa que dos 552 policiais reavaliados, 72% foram considerados aptos a trabalhar nas ruas, em serviços internos ou administrativos. E a Polícia Militar informou que no início do mês passado havia 2.500 militares afastados por problemas psiquiátricos. O trabalho de reexame é realizado por juntas de saúde compostas por um policial militar e dois militares das Forças Armadas. Durante 25 dias, quatro equipes de oficiais avaliaram cada um desses casos. O Tribunal de Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, por improbidade administrativa. A investigação é sobre um encontro do prefeito fora da agenda no Palácio da Cidade, em julho. No evento, Crivella foi gravado oferecendo facilidades para cirurgias de catarata e varizes e instalação de pontos de ônibus perto das igrejas. Com a decisão da Justiça, o prefeito virou o réu no processo e, caso ele seja condenado, pode perder os direitos políticos. Em nota, a Prefeitura do Rio informa que a decisão configura um rito processual comum que será respondido no prazo legal. E a Prefeitura do Rio está em parceria em Nésida com a NASA para desenvolver um software. O projeto tem como objetivo o objetivo auxiliar na previsão de curto prazo para a possibilidade de deslizamentos de terra na cidade. E o programa está em fase final de desenvolvimento e deve entrar em testes no próximo período de chuvas intensas. Nessa fase, os meteorologistas que trabalham no Centro de Operações Rio vão analisar e fazer os ajustes necessários nos resultados desse novo modelo de previsão de deslizamento. E a parceria tem como objetivo a resiliência urbana para os desastres naturais, monitoramento do meio ambiente e as mudanças climáticas e educação. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha Cláudio, o projeto 15 para as 7 leva ao centro da cidade do Rio música de qualidade com preço convidativo. Desta vez o projeto faz um tributo à cantora Clara Nunes na voz de Sandra da Portela. Os ingressos custam R$ 60,00 e o show acontece nesta quarta, às 6h45 da tarde, no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes. O Centro Cultural Banco do Brasil está com a exposição Construções Sensíveis em Cartaz. A mostra traz um recorte da arte abstrata em nosso continente. Junto ao importante legado do concretismo e o neoconcretismo brasileiro, são apresentadas coisas poéticas e abstratas obras que prosperaram em outros países a partir dos anos 30. A entrada é gratuita e o local funciona de quarta a segunda, de 9 da manhã às 9 da noite. O CCBB fica na rua 1º de março, número 66, no centro. Do dia 21 a 23 de setembro, os amantes do rock'n'roll vão poder curtir uma programação especial no Rock 80 Festival Lagoa. O evento conta com diversas apresentações, comidas e área para crianças. Para curtir o festival, é preciso doar 2 kg de alimento. A festa acontece de 5 da tarde às 11 da noite, no Parque das Figueiras, na Avenida Borde de Medeiros, número 1426, na Lagoa. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, oferece aos moradores uma oficina de esperanto, a Língua Universal. As aulas acontecem às terças-feiras, das 3 às 5 da tarde, gratuitamente. Para outras informações, ligue no número 33 68 77 97. A biblioteca fica na Praça da Naides, no Cocotá. E essas foram as novidades do Culto de Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. Os Correios foram condenados pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos por expor carteiros à situação de insegurança. A sentença da 10ª Vara do Trabalho de Campinas confirma liminar de dezembro de 2013, que determinava a suspensão de todas as entregas e encomendas em 73 áreas de risco de assaltos nas cidades de Campinas, Jundiaí e Sumaré, em São Paulo. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho. Cabe recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. As multas serão designadas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador ou outra destinação indicada pelo Ministério Público no encerramento da ação. E a portaria que obriga empresas contratadas pelo governo federal a empregar presos ou egressos do sistema prisional foi publicada no Diário Oficial da União. Essa medida vale para empresas vencedoras de licitações, cujos contratos com o governo superem R$ 330 mil. A portaria é assinada pelos ministros da Segurança Pública, Raul Jogman, e Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Além de dispor sobre o procedimento de contratação de mão de obra de presos ou egressos do sistema prisional, a portaria aborda detalhes relativos à forma como o cumprimento dessas regras vai ser fiscalizado. A Infraero informou que foi prorrogado até 9 de outubro o prazo para recebimento dos pedidos de participação no chamamento público destinado a conceder para exploração comercial a área externa dos aeroportos de Curitiba, de Goiânia e o de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Inicialmente, o prazo venceria nessa segunda, mas sofreu prorrogação por conveniência administrativa. Os espaços podem abrigar negócios nos segmentos de hotéis, centros comerciais, estacionamentos, megalojas, home centers, postos de gasolina, concessionárias de veículos, hangares e parques de abastecimento de aeronaves. Segundo a empresa, o objetivo do chamamento é melhorar ainda mais a experiência de quem frequenta seus aeroportos. Nos sete primeiros meses de 2018, a geração de energia elétrica proveniente da geração eólica cresceu 17,8%. Essa informação foi divulgada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E segundo o boletim, as usinas que utilizam os ventos como insumo para a produção de eletricidade somaram 4.470 megawatts médios, entregues entre janeiro e julho, frente aos 3.793 médios gerados no mesmo período de 2017. A região Nordeste domina a produção de energia movida pelos ventos. Dos dez maiores produtores, oito estão nessa região. E segundo a Câmara, atualmente, 520 usinas eólicas estão em operação comercial aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Uma pesquisa norte-americana feita pela Common Sense Media, que entrevistou mil jovens norte-americanos entre 13 e 17 anos, mostrou que a tendência dos jovens é ter mais contato com os amigos por meio de mensagens de texto do que pessoalmente. As interações em redes sociais e através de chats em vídeo também subiram consideravelmente. Em 2012, 68% desses usuários preferiam usar o Facebook. Seis anos depois, o número teve uma queda de 15%. Já a fabricante tecnológica Sony anunciou que até 2040 pretende usar 100% de energia renovável para impulsionar suas operações globais. Para agilizar o plano, a empresa japonesa vai expandir para locais de negócios na China, na América do Norte. A Sony vai promover a instalação de painéis solares em fábricas no Japão, na Tailândia e também em outros locais. A fabricante adotou um plano ambiental de longo prazo, segundo o qual ela pretende usar 100% de produtos recicláveis no ciclo de vida de seus produtos até 2050. Já a BMW lançou o protótipo da primeira moto que anda e estaciona sozinha. O objetivo da criação é ajudar na identificação dos principais problemas enfrentados durante os acidentes e servir como base para desenvolver tecnologias que ajudem a reduzi-los. O modelo está pensado na mesma forma que os carros, tornando os veículos mais lentos, mais repletos de recursos como freios automáticos ou guia de percurso. Alunos de uma escola em Belém aprenderam a desenvolver óculos de realidade virtual feito com material vindo do Buriti da Amazônia, espécie de uma palmeira. Para utilizar a peça, o usuário acopla o aparelho móvel ao objeto vestível. Depois, baixa um aplicativo de realidade virtual e pronto. O projeto feito com material natural foi implantado por uma professora de química para ajudar os estudantes devido à grande dificuldade de se depararem com a tabela periódica. Além disso, o projeto piloto foi criado pelo professor Walter de Gestão de Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Pará. A Secretaria Estadual já está capacitando os profissionais de educação para passar a tecnologia aos estudantes. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,500%, dólar no câmbio comercial R$ 4,1883 para a compra, R$ 4,1898 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,8894 para a compra e R$ 4,8933 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de agosto medida pelo IGP-M, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,7% e a Bovespa opera em alta de 0,99%. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que a China vai financiar o crescimento da produção petrolífera de seu país, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo e passa por uma grave crise econômica. Maduro terminou uma visita de Estado da China, onde se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e ambos os governos assinaram 28 acordos de cooperação em várias áreas. Ele afirmou que seu plano financeiro recebeu todo o apoio do alto escalão chinês. Do presidente Xi Jinping, ele trouxe as instituições bancárias da China. O presidente venezuelano acredita que essas recentes uniões, entre autoridades de Caracas e Pequim, alavancam com muita força o crescimento na Venezuela e dão uma grande estabilidade a tudo o que tem a ver com o processo de produção petrolífera e de financiamento para o desenvolvimento. O prefeito de Londres, o trabalhista Sade Khan, criticou a negociação do governo do Reino Unido sobre o Brexit e pediu a convocação de um segundo plebiscito sobre a saída do país da União Europeia. A saída foi aprovada em plebiscito em junho de 2016 e marcada para 29 de março de 2019. A primeira-ministra, Theresa May, costurou um acordo, mas a iniciativa encontra oposição no governo britânico. Londres e Bruxelas, sede do governo da UE, devem alcançar um acordo antes da cúpula europeia de 18 e 19 de outubro, para poder organizar a retirada. No entanto, há seis meses para a saída, as negociações não avançam, despertando o temor de que não se chegue a um acordo. A Rússia afirmou ter provas que apontam para a Ucrânia como responsável pelo desaparecimento e possível queda do avião que realizava o voo MH17 da Malaysian Airlines em 2014. De acordo com as investigações internacionais, o avião foi derrubado enquanto sobrevoava o espaço aéreo da Ucrânia, mas em um setor controlado por separatistas pró-russos. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o general Igor Konashenkov, Kiev é responsável não somente pela tragédia com o avião malaio, mas também pela manipulação da investigação internacional. Segundo os militares russos, o míssil com o qual a aeronave foi derrubada quando sobrevoava território da Ucrânia foi entregue a esse país em 1986 e, em 2014, esteve a serviço da unidade ucraniana nº 223. O Parlamento Europeu aprovou nesta semana uma nova diretiva sobre direitos autorais na economia digital. O texto opôs à indústria de entretenimento às grandes plataformas da internet, como Facebook, Google e Twitter, enquanto seus defensores argumentam que ela vai proteger criadores, artistas e jornalistas para que sejam remunerados por suas obras em plataformas digitais. Organizações de direitos humanos em defesa de conhecimento aberto criticaram a decisão afirmando que ela terá impactos na liberdade da internet. A norma ainda não significa uma lei. Outras instituições regionais, como o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, ainda precisam se posicionar. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres. Imóveis de até R$ 1,5 milhão têm taxas de juros reduzidas. E o repórter Igor Brandão tem mais informações. Para quem sonha ter a casa própria, aí vai uma boa notícia. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira a redução na taxa de juros no financiamento de imóveis, que custam até R$ 1,5 milhão. A partir do dia 24 deste mês, os contratos passam a ter a taxa de juros de 8,75% em vez de 9,5%. As novas regras se igualam ao financiamento do sistema financeiro de habitação. A mudança veio com uma série de ações de estímulo à construção civil, já que o governo flexibilizou as regras para o empréstimo imobiliário pelos bancos. Também determinou a elevação do limite de valor dos financiamentos de imóveis, que permitem o uso dos recursos do FGTS. Reportagem Igor Brandão. Renda das mulheres é 42,7% menor que a dos homens. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Apesar de as mulheres apresentarem melhor desempenho na educação e terem maior expectativa de vida no Brasil, a renda delas é 42,7% menor que a dos homens. O dado foi divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Segundo a coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD, Samanta Salve, esse levantamento apresenta um novo índice de desenvolvimento humano, IDH. E nele são considerados o acesso da população à educação, saúde e perspectivas econômicas. Quando a gente olha o IDH desagregado por sexo, a gente percebe que tanto a expectativa de vida quanto os anos esperados de escolaridade e a média de anos de estudo, eles são maiores para as mulheres do que para os homens. Com exceção feita a renda, ela é significativamente menor para as mulheres do que para os homens. A gente sabe também que o desemprego é maior entre mulheres do que homens. As mulheres passam até quatro vezes mais do seu dia trabalhando em atividades domésticas e de cuidado do que os homens. De acordo com a pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Marjorie Nogueira Chaves, a participação das mulheres no mercado de trabalho e o aumento no nível de escolaridade entre as mulheres vem crescendo nos últimos anos, mas a desigualdade salarial ainda se mantém. Principalmente quando a gente faz uma comparação entre homens brancos e mulheres negras. A gente percebe que há uma discrepância enorme com relação aos salários. Mesmo quando elas se formam, quando elas alcançam o exterior, elas ainda têm dificuldades de atenção nesse mercado de trabalho. Então elas acabam crescendo, não recebendo promoção, elas acabam não conseguindo alcançar o teto das carreiras, porque não costumam ser indicados países como Uruguai, Venezuela e Argentina mantêm padrões muito mais justos entre homens e mulheres, ainda que todos eles sustentem a disparidade econômica por gênero de quase 50% entre a renda de um e outro. Reportagem Cíntia Moreira. Apenas 1.500 robôs industriais foram comercializados no país em 2017. E a repórter Aline Dias tem mais detalhes. Em 2017, a comercialização de robôs industriais bateu recorde no mundo. Segundo a Federação Internacional de Robótica, foram comercializadas 381 mil máquinas. Enquanto países da Ásia são responsáveis por 67% dos robôs, no Brasil foram comercializados apenas 1.500 robôs industriais no país, o que representa uma participação de 0,005% neste mercado. O especialista em finanças e tecnologia, Edmilson Paraná, alerta que os dados expõem o desafio que o país tem para incorporar novas tecnologias, introduzidas no setor industrial a partir da indústria 4.0. Os ganhos de produtividade para o Brasil têm sido pequenos, porque a gente não só recebeu poucos desses avanços, como também não tem sido parte ativa na produção, na invenção, na criação e na determinação desses avanços. Um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria identificou os principais problemas da indústria e encaminhou aos candidatos à presidência da República propostas para aumentar a produtividade. Para o Diretor Nacional de Operações do Senai, Gustavo Leal, existem dois grandes desafios que o Brasil precisa enfrentar para garantir o aumento de produtividade e competitividade na indústria. O primeiro desafio é preparar os jovens para essa nova realidade. E o segundo desafio, que talvez seja maior do que o primeiro, é nós temos um volume muito grande de pessoas, adultas, trabalhadoras, que também vão precisar de se requalificar para continuar incluído nessa nova onda produtiva. O número de robôs industriais em uso em todo o planeta deve passar de 3 milhões em 2020. Com a adoção destas novas tecnologias, a Federação Internacional de Robótica aponta a possibilidade da criação de 3 milhões e 500 mil empregos. De acordo com o Senai, a indústria 4.0 trará 30 novas profissões. Engenheiro de cibersegurança, técnico em informação e automação e mecânico de veículos híbridos são algumas das novas profissões que devem surgir e se consolidar no mercado nos próximos 5 a 10 anos. Reportagem Aline Dias. IDH estaciona e Brasil permanece na posição 79 entre 189 países. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. O Brasil não alterou o desempenho no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano na comparação entre 2016 e 2017. Pela terceira publicação seguida, o país permaneceu na posição de número 79 em um ranking que analisa 189 países. O IDH é medido uma vez por ano. A classificação vai de acordo com a pontuação que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento do país. Itens como a saúde, educação e a renda são levados em conta para o cálculo. Em 2017, o IDH brasileiro foi de 0,759. O documento elaborado e divulgado pelo Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento aponta uma piora quando o assunto é desigualdade de renda. Segundo a publicação, quando se levam em conta os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, o Brasil tem o nono pior índice. Outro fator que prejudica os resultados de igualdade está na baixa participação das mulheres nas áreas da economia e política. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. O Adriano, o Botafogo foi o único carioca a vencer na rodada do Campeonato Brasileiro. Conta tudo para a gente agora. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Uma ótima semana para quem começa acompanhando aqui o Grande Jornal. Realmente, o Botafogo foi o único carioca que conseguiu conquistar três pontos na rodada de número 25 do Campeonato Brasileiro. Eu já ia falar 26 aqui. Quase escapou. E o Botafogo, enfim, conseguiu uma vitória numa partida realizada às 11 da manhã. Desde que a CBF começou a colocar jogos nesse horário, a equipe do Botafogo nunca conseguiu vencer. E ontem quebrou esse estigma. Conseguiu vencer a equipe do América Mineiro pelo placar de 1 a 0. O jogo teve boas chances, tanto para o Botafogo quanto para o América Mineiro. O primeiro tempo foi muito mais movimentado. Aliás, foi no primeiro tempo que o Rodrigo Lindoso aproveitou o cruzamento. A Bata resvalou no jogador do América Mineiro e fez o único gol da partida. Na segunda etapa, as duas equipes faleciam que não queriam mais. O jogo ficou muito desinteressante. Os torcedores alvinegos, né? O Botafogo que está nessa agonia de tentar fugir da zona de rebaixamento. Ficar naquela agonia do jogo acabar o mais rápido possível. Mas o Botafogo conseguiu isso. Os três pontos estão garantidos. E agora a equipe do Botafogo vai fazer uma sequência de jogos contra equipes baianas. Na quinta-feira, a equipe do técnico Zé Ricardo vai ter um confronto importantíssimo com o Bahia pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E na sequência, o Botafogo joga também em Salvador, só que contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A partir daí, já é um confronto mais equilibrado, pois as duas equipes estão ali na zona intermediária da tabela. E o resultado negativo para ambos significa a aproximação da zona de rebaixamento. O Botafogo, nesse momento, é o 15º colocado. Até corrigindo a informação que eu passei no grande jornal, eu falei que o Botafogo tinha ido para o 13º lugar. Com os resultados dos jogos das 4 horas, o Botafogo caiu um pouquinho. Continua ali na 15ª posição, com 29 pontos. Está a 2 pontos do Vasco, que permanece no Z4 do grupo dos 4 últimos, que se o Campeonato terminasse hoje, estariam na 2ª divisão do futebol nacional no ano que vem. O outro carioca que entrou em campo foi o Fluminense, que jogou muito mal, por sinal, e foi derrotado pela equipe do Atlético Paranaense lá no estádio Arena da Baixada, em Curitiba. O resultado até que era super... o time do Atlético Paranaense tem uma boa força jogando lá em Curitiba. Já tinham 3 derrotas consecutivas a equipe do Atlético e conseguiu vencer a equipe do Fluminense. O Atlético Paranaense que saiu na frente com o gol do Rafael Veiga. Depois, no final da 1ª etapa, quando o Fluminense estava tentando segurar a pressão para tentar, quem sabe, no 2º tempo, chegar e conseguir um empate. Tomou o 2º gol com o gol do Pablo no final do jogo, no final da 1ª etapa. Aí o Fluminense, no 2º tempo, fez o gol aos 15 minutos com o Luciano, mas não deu muito tempo. E mais uma falha do sistema defensivo. O Léo Pereira cabeceou sozinho, fez o gol da vitória. E o Fluminense, apesar do resultado negativo, permanece ali na 10ª posição, tem 31 pontos. E o Atlético Paranaense aqui subiu um pouquinho. O Atlético Paranaense agora está colado no Fluminense, 11º lugar, com os 30 pontos. O Fluminense que volta a campo só na outra semana, contra a equipe da Chapecoense, lá na Arena Condá. E a partida de ontem, marcou também a partida de número 400 do GUM, com a camisa do Fluminense. Ele que chegou em 2010, 2011, naquela sequência que o Fluminense foi campeão brasileiro. Ele teve participação importante no Fluminense desse período. Foi campeão, além de campeão nacional, foi campeão estatual. Ganhou também diversos torneios. Ganhou a Copa da Primeira Liga. Vários torneios conquistados pelo zagueiro GUM, que se tornou um dos grandes nomes, um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Fluminense. Então, apesar de muitos não gostarem do futebol dele, ele tem essa marca de 400 jogos. Isso não tem como contar. E ele está na lista dos jogadores que mais atuaram com a camisa do Fluminense. Em relação aos outros jogos, os outros cariocas, tivemos no sábado o clássico entre Vasco e Flamengo, que terminou em 1x1. Se a gente levar em consideração, o Vasco até que... o empate deve ser comemorado. Foi conquista de 1 ponto. Já que o Vasco ainda permanece na zona de rebaixamento, mas mostrou uma evolução técnica em relação às últimas partidas. E o Vasco só tem um problema na partida, que foi a contusão do Bruno Silva. Para quem acompanhou o jogo, ele foi dividir com o zagueiro Luiz Gustavo. Acabou saindo de ambulância do estádio Mané Garrinche, em Brasília. Ele ficou, durante os últimos dois dias, no estádio de observação. Já está no Rio de Janeiro o jogador, já está tudo bem. Mas só que ele vai ter que se afastar dos treinamentos ao longo da semana. E a presença dele na próxima rodada é incerta ainda. Não sabemos qual será a condição e como ele vai evoluir desse choque que ele teve. Já o Flamengo começa a semana de uma forma tranquila, pelo fato de não ter jogos. Mas nos bastidores a situação segue quente. Porque o time já chegou ontem de Brasília sob protestos. Principalmente jogadores como Rodinei e Diego foram muito cobrados por alguns grupos. Um pequeno grupo que esperava a chegada dos jogadores. E hoje ainda a diretoria do Flamengo, como faz toda segunda-feira, faz uma reunião para avaliar os resultados da equipe. E existe uma pequena possibilidade ainda da saída do Maurício Barbieri. Eu digo pequena por quê? Porque hoje a partida o presidente Eduardo Bandeira de Melo afirmou que a intenção dele é que o técnico permaneça no comando do time. Pelo menos até a próxima semana quando o Flamengo decide com o Corinthians uma vaga na final da Copa do Brasil. Esse posicionamento do Eduardo Bandeira de Melo também acompanha pelo Carlos Roval, que é o diretor de futebol. Mas o vice de futebol, Ricardo Lomba, que aliás é o candidato da atual direção para as eleições que acontecem no Flamengo no final do ano, vem sofrendo pressão para demitir o treinador antes da semifinal da Copa do Brasil. Então já surgem até três nomes para essa possível subtroca. Falam em Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior e Levi Kup. Aliás, o Vanderlei e o Dorival já trabalharam no Flamengo sobre a gestão do Eduardo Bandeira de Melo e a saída dos dois não foram nada amigáveis. Então a gente fica com essa expectativa também para ver como vai ser a situação do Flamengo após a reunião que acontece, repito, nesta segunda-feira. Tiremos também outras partidas que movimentaram a rodada do Campeonato Brasileiro, a 25ª rodada. O São Paulo empatou com o Santos ontem na Vila Belmiro e como o Internacional joga esta noite com a Chapecoense, por enquanto o líder é o São Paulo. Se a equipe gaúcha vencer a equipe catarinense esta noite, assume novamente a liderança e até uma forma mais tranquila, que já começou a rodada empatados em número de pontos, pode abrir dois pontos. E é de extrema importância para um time que ia ser campeão. Em outras partidas também que foram realizadas ontem, tivemos o Clássicos entre Cruzeiro e Atlético, que terminou também no 0x0. O Bahia empatou com o Palmeiras pelo placar de 1x1 na Arena Palmeiras, na Arena Palmeiras não, na Fonte Nova, melhor dizendo. O Corinthians, em São Paulo, venceu o esporte pelo placar de 2x1. E tivemos também no sábado, além do empate entre Vasco e Flamengo, a vitória do Grêmio sobre o Paranaclube pelo placar de 2x0. E também a vitória do Ceará sobre a equipe do Vitória, também pelos mesmos 2x0. Repito, o Campeonato Brasileiro, que volta a acontecer só no próximo final de semana, na terça, quarta e quinta, vamos ter jogos da Copa Libertadores, onde vamos ter Cruzeiro, Palmeiras e o Grêmio entrando em campo. E também o Botafogo pela Copa Sul-Americana, e isso a gente vai acompanhar ao longo dessa semana. Só para ler um pouquinho de futebol, falando de outros esportes, mais exatamente de esportes olímpicos, duas notícias interessantíssimas. Vamos ter essa tarde mais uma partida pelo Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. O Brasil vai enfrentar a seleção do Canadá, às 2h30 da tarde, pelo horário de Brasília, precisando vencer, já que foi derrotada pela seleção da Holanda no dia de ontem, e precisa de uma vitória para ter chance de avançar para a próxima fase. E também a gente pode destacar a conquista da Ana Marcela Cunha. Ela que, com a primeira posição que ela conquistou lá na China, ela já faturou a temporada de 2018 do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas. Agora ela só precisa competir em Abu Dhabi, que é o próximo evento que acontece em novembro, para confirmar a sua conquista do, repito, do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas, que a destino a importância na Marcela Cunha, que é um dos grandes nobres dessa modalidade, e vem conquistando inúmeras medalhas para o nosso esporte. E com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vira réu por improbidade administrativa. Centro de Operações do Rio de Janeiro faz parceria com a NASA para desenvolver programa de previsão de deslizamentos de terra. Infraero prorroga edital para exploração comercial em três aeroportos. Geração de energia eólica cresce 17,8% em 2018. Governo da Rússia afirma ter provas que a Ucrânia derrubou o avião da Malásia em 2014. Parlamento Europeu aprova normas sobre direitos autorais na internet. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Igor Brandão. Cíntia Moreira. Aline Dias. E Rafael Costa. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.